E aí rapaziadinha, começando mais um vídeo no canal, ixi, Timos Adriano galera Mais um vídeo começando galera, é, saí do meu, fechando aqui a loja aqui agora tá rapaziada Pra fazer esse unboxing pra vocês, só tá o vídeo no mesmo horário de ontem tá galera 10 horas porque, é, tô com o tempo, moço galera, eu toda vez eu falo isso Mas parece que cada vez tá pior, tipo, pior no melhor sentido né, porque as coisas tá fluindo naturalmente Como a gente tá plantando bem, a gente tá coletando bem, então tem muitos pedidos Tô fazendo muitos pedidos já, vendendo muita chuteira, a pronta entrega, mais por encomenda também Tá chegando muito rápido, e assim, tem aqui minha loja, tem outras coisas pra vender Tem um site pra atualizar, tem um, é, que vender pra cá né, tem que mandar também por ônibus Pra mandar pros clientes daqui, e, tipo assim galera, tá uma corrida doida né, minha vida Então graças a Deus, só tenho a agradecer galera, o cansativo é Mas tudo que, que vem, é, que a gente conquista fácil, vai fácil Então a gente tá conquistando aqui no suor, na batalha, então estamos fluindo o nosso, o nosso progresso né Estamos progredindo, graças a Deus Então eu queria mais passar esse aí pra vocês, pra vocês entendam também Tô fazendo um sorteio lá também, pra você que quer seguir o sorteio, fazer também, participar Tá passando aqui o meu pessoal, meu Instagram pessoal, se você quiser seguir, e tem o da chuteira também Qualquer coisa, pode ir lá, seguir as regras certinho, que você vai concorrer a chuteira e a meia, beleza? E, depois deixa eu ver o que mais, galera, eu também tô com um projetozinho aí De fazer um campo só site, vai sair uns vídeos aí, possivelmente semana que vem né galera Se Deus nos permitir aí, com o projeto que eu tô, que eu tô fazendo aí Vai dar certo, beleza? Então, mais, mais semana que vem, aí sai mais vídeo Vou tá mostrando pra vocês aí, beleza? Então, pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal Já contei tanta coisa, mas se inscreve no canal Deixa eu ver o que, deixa a meta marota aqui, como é 4 chuteiras, eu vou deixar 500 de cara Então vai ser 2 mil likes, beleza? 2 mil likes Tem chuteira inédita aí, speed flow, tá rapaziada? Vou deixar ela, ela... Não, não vai dar pra deixar ela logo aqui, porque não tem como eu mandar, botar a foto né Mas eu vou abrir aqui e vocês vão ver, beleza? Então, se você já fez isso tudo, se inscreveu, deixa o seu like Foi no Instagram, já fez tudo, então vamos pro vídeo, beleza? Galera, declaração é tudo do AliExpress, tá rapaziada? Essas chuteiras, tudo declaração baixa, tá? 10 dólar Mais 5 do frete, beleza? Então, tá tudo declaração baixa, tá rapaziada? Deixa eu tá abrindo logo aqui Tô botando agora uma pitinha, né galera? Porque antes... Antes era só na colinha, né? Mais nada... Ah galera, essa aqui é a Puma Filtri, né? Puma Futuri, como muita gente também fala, beleza? Então, tá aí, ó Se vocês verem a minha unha aí suja, é porque ainda não deu tempo de cortar, né galera? Pra vocês verem como é que tá a situação Mas Puma Futuri também tá passando aqui na telinha, beleza? Depois eu mostro pra vocês de perto E também o valor que ela custou, beleza? Vai ter link também, galera Vai ter link das chuteiras aí Se não tiver link das chuteiras, galera Nem adianta me mandar mensagem Porque a loja foi desativada, entendeu? E eu não consigo... Porque tipo assim, quando a loja é desativada Ou eu deixo o link de outra loja Ou eu nem deixo, entendeu? Porque eu vou deixar o link só se tiver Se não tiver, então nem tem como Ó galera, então é essa aqui também Tem outra aqui, tá galera? Já olhei os rastreios Essa aí é inédita, rapaziada? A outra que veio, desse modelo da rosa É um rosa mais forte Tipo um rosa choque, entendeu? Então, essa aqui é a Spearflow.1 Tá com o cadarço Já já eu mostro aí de perto, tá rapaziada? E o preço também pra vocês Declaração foi tudo 15 dólares, tá rapaziada? Já olhei aqui pra você É, já olhei e não pedi nem falar E declaração baixa, tá galera? A queridinha, né rapaziada? Superfly azul, galera, ó Essa aqui saiu mais que Mais que água, menina Essa aqui sai, galera Essa aqui 38, tá galera? O S7 Beleza? Mercurialzinho aí que tá na Uma das mais top aí do mercado Pra Que tá saindo, beleza? Olha aí, rapaziada Beleza? Daqui a pouco eu mostro pertinho Não sei se eu se estressar não Que vocês vão ver lá de perto E essa aqui Era a última, galera Que nós tava esperando, né? Speed Flow Mais A Plus Né, galera? Que é essa, galera Essa aqui é da Champion, né, galera? Essa aqui, acredito eu Que seja edição limitada, tá rapaziada? Então Essa É a Speed Flow Que é inédita, né, galera? Que tava esperando ela chegar pra gente Tranquilo? Então Essa é a chuteira Beleza? Então Vamos Vou mostrar pra vocês Depois eu venho E falo Quanto for o valor De cada uma, tá? Tá tudo aqui no computador Separado Vamos começar lá Com ela, né, galera? Com a top Chuteira da Champion, né, galera? Especialmente aí Pra essa edição da Champion Aqui tem um logozinho, né? Da Champion Como vocês sabem A Adidas patrocina, né? A bola também é da Adidas De jogo lá Beleza? Então Vamos ver aqui A curiosidade dela Nada demais, né, galera? Família, apenas Possível da UEFA Deixa eu fazer E a bolinha Depois Vamos botar aqui Então Como vocês podem ver, galera Ela não tem o cadastro, né? Ela Não tá envergando tão fácil Como antes Antes Aqui Os antigos aí Que viram Os primeiros speedflows Aí pro canal Era só três Que ela se emborcava Todinha, tá, galera? Aqui deu uma melhorada também, ó Tá mais duro Não dá pra ainda Tá entrando Aqui Já veio com essa Coisinha aqui, galera Que vocês podem ver, ó Algumas coisas Vem, galera Não tem jeito Como uma chuteira régua Que é, tá, galera? Alguns vêm perfeita também Vêm de boa Mas Sempre vem essas coisinhas Beleza? Só lado refletivo, né, galera? Também Tem o lado bom e o lado ruim Só lado Já falei Que quando começa a soltar Fica feio, né? Minha chuteira speedflow também é azul Ela fica Ficou Ficou Não ficou tão feia, não, galera Essa aqui ia ficar mais feia Mas não ficou, não Beleza? Deixa eu passar logo a solta aqui Pra não ficar Grande o vídeo, né, galera? Essa aqui não quebra, tá, rapaziada? Essa aqui é bem maleável Essa aqui é bem gostosa de pegar Aqui, galera, tá mais mole um pouco Tem uns que vem mais duro, galera Nem entra o dedo, ó Essa aqui já tá um pouco mais mole Beleza? Aqui também, galera, ó Fica bem apertado Não pega quando ela entra É um pouco ruim pra entrar Mas quando entra também Fica só o filé E essa é speedflow.1, galera Muito bonita também essa chuteira Muito top essa rosinha Com os detalhes em maranjo Pro seu lado, né? E aqui também A mesma coisa da outra lá, tá, rapaziada? Dessa daqui da China Por isso que eu mostro Beleza? Então tá aí O ponto 1zinha pra vocês E a Puma Filter, né, galera? Futuro Como vocês melhor Quiser chamar Top também demais Chuteira com alta Duração Durabilidade excelente, galera Muito excelente mesmo Essa chuteira Alto relevo aqui, tá, galera? Esse nome aqui Aqui também, galera Estica bem também Chuteira Porque entra muito fácil No pé Beleza? E é isso Essa aqui é o modelo Mais antigo, tá, rapaziada? Tem um modelo mais novo Como é que vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui Essa bem aqui, galera Essa azulzinha aqui É o modelo mais novo Beleza? Deixa eu falar pra vocês Então, rapaziada Vamos pros preços, né? Vamos pros preços Eu não sei como é que vai estar Os preços agora Nos links aí, galera Mas quando eu comprei Tava esse preço Galera Sueu um pouco Essa daqui, galera Adidas Da Champions Na época 22 dias É basicamente As que elas chegaram Foi 290, tá, rapaziada? 290 Speed Flow Superfly Azulzinha 285 285 278 E essa daqui 267, tá, rapaziada? 267 Essas quatro aqui, né? Que eu falei pra vocês Beleza? Beleza? Então assim, galera É... Tem os links Se não tiver o link Como eu falei no começo Não é porque não tem Eu não achei a chuteira Mas se tiver os links aí Provavelmente vai ter De todas as aí Beleza? E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De coração mesmo Qualquer coisa Eu vou estar experimentando No próximo vídeo As chuteiras pra vocês Porque essas aqui Eu acho que não Dá no meu pé Essas aqui são 39 Provavelmente eu vou experimentar Em outros vídeos Beleza? Então, tamo junto Se inscreve no canal É... Acho que eu falei tudo Pra vocês Não sei, não sei Deixa eu ver o preço Já falei Tudo certinho É... Isso mesmo Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Vou estar fazendo outros vídeos aqui No mesmo dia Pra soltar no decorrer dos dias Beleza? Então, tamo junto Se inscreve no canal E... Esquece!